Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilos? Resenha de DMDT Store na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse aqui é um vídeozinho rápido e curto, só pra passar pra vocês que finalmente o lançamento do Mega Optimizer vai ser amanhã às 9 horas da noite, beleza? Então já vai estar disponível pra quem quiser o Mega Optimizer. Eu vou fazer um teste aqui no meu PC rapidamente rápido, só pra mostrar uma prévia pra vocês. Não vou mostrar a ferramenta completa, você vai ver no vídeo amanhã o lançamento. E já vai estar disponível pra quem quiser pegar o Mega Optimizer, fechou? Naquele speak. Bom, vamos lá. Hoje aqui no caso, pessoal, deixa eu até ver aqui. Hoje é dia 16, tá? Dia 16 de agosto de 2023. Então amanhã é dia 17 de agosto de 2023, às 9 horas da noite. Já vai estar disponível pra vocês o vídeo lançamento, testando com todos os detalhes, toda a explicação completa do painel. E também já disponibilizando pra quem quiser utilizar. Aqui eu vou fazer um teste rápido, só pra que vocês possam ver mais ou menos aqui um resumão de como funciona o Mega Optimizer, tá? Então olha só. Tô no meu PC principal aqui, tô fazendo um teste no meu PC principal mesmo. Independente se você utiliza a patch de otimização Mega Lite ou o Windows original, ele vai funcionar pra qualquer tipo de sistema, tá bom? Então olha só. Tô com o meu PC aqui, abri alguns programas, abri algumas coisas que eu tava mexendo aqui, tá? Tá aqui um total de 136 processos. Claro que, se você não tiver com um monte de coisa aberta, vai ficar um pouco menos. Porém, vou te dar um exemplo. Se você tiver no Windows 10 original, tá? Posso é que mesmo com tudo fechado, ele fique lá 130, 150, 200 processos, tá? Utilização de memória lá em cima, utilização de CPU lá em cima, porque todo mundo sabe como que é um sistema operacional sem seu patch Mega Lite, tá? E com patch Mega Lite, mesmo se você utiliza o patch Mega Lite, mesmo com patch Mega Lite, o Mega Optimizer vai conseguir otimizar mais ainda, tá? No vídeo de lançamento, vocês vão entender o porquê disso tudo, mas vai ficar 100% otimizado o seu computador. Beleza? Vai ajudar muito, ok? Então estejam cientes disso. Vamos lá. Aqui, por exemplo, tá com 134 processos, rodando em segundo plano, uma utilização de 8% a 10% de CPU, às vezes cai pra 5% aqui, e um consumo aí de 40% de memória. Fechou? Eu tô aqui com o meu CaptiMizer aberto, vou fazer o login aqui na minha conta, vou colocar aqui pra fazer o login, tá? Vamos lá. Gravem aqui como que tá a numeração agora, tá? O número de processos, como que tá o consumo da memória RAM, beleza? Gravem como que tá aqui agora. Ó, 42%, subiu um pouco o consumo de CPU, se foi pra 142 processos, mas vamos lá. Aqui eu vou fazer o seguinte, tá? Primeiramente, eu vou rodar todas as funções. Primeiramente eu vou rodar essa função aqui, que ela já vai fazer uma limpeza profunda no seu computador, em várias pastas de arquivo temporário, e não só arquivo temporário, tem todas as informações aqui, e vocês entenderão 100% amanhã no vídeo lançamento, tá? Isso aqui é só uma prévia, pra poder vocês ficarem já espertos aí, que amanhã já vai estar disponível às 9 horas da noite pra quem quiser. Fechou? Mas vamos lá. E vai ter todas as informações, além de otimização, melhor input lag, melhor MS da tua net, melhor delay, melhor tudo que você imagina aí, tá? O software tá brabo demais, foi 6 meses, 6 meses pra poder tá dessa forma aqui igual vocês tão vendo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar pra rodar essa segunda opção, tá? Essa daqui, eu nem iria utilizar, tá bom? Por quê? Porque eu já, na verdade eu nem vou utilizar ela, por quê? Porque eu já até utilizei. Mas eu vou aplicar mais uma vez, só pra vocês verem 100% como é que fica, tá bom? Mas eu já utilizei essas daqui, mas vamos lá. Então eu vou rodar essa daqui agora, e depois eu vou tá rodando essa aqui do aplicar Optimize. Lembrando que quando eu ligar o computador de novo, é interessante rodar essas duas aqui de novo, pra que vocês vejam 100% como é que tá. Então vamos lá. Só que quando eu botar pra rodar esse daqui, o OBS ele vai parar de gravar, ele vai simplesmente fechar. É normal isso acontecer, tá bom? Aí o sync é terminar, eu vou botar pra rodar esse daqui também, já vou reiniciar o computador, e aí eu volto com vocês pra vocês verem como que vai ficar a diferença aqui no gerenciador de tarefas. Beleza? Então olha só, assim que eu colocar pra gravar, ó, pra rodar aqui, ele já vai fechar o OBS também automaticamente. Vocês entenderão como que funciona o painel por completo, tudo, no vídeo da manhã como eu já expliquei, tá? Vou dar um ok. Olha, ele tá começando a carregar. Aí pessoal, tô gravando com a tela do celular aqui agora, pra poder mostrar uma olhada pra vocês, porque se eu abrir o OBS, aí já começa a consumir mais coisa aqui no gerenciador de tarefas. Mas acabei de reiniciar, tá? Abri aqui o gerenciador de tarefas pra que vocês possam ver. Após utilizar o Mega Optimizer, olha como que ficou. 60 processos, utilização de CPU 0%, ó. Aí às vezes sobe um pouco pra recurso do sistema padrão, mas olha aqui, ó. O mediano padrão, como é que fica. 1%, 1 GHz, ó, menos de 1 GHz, tá vendo? 0%, 60 processos, ó a memória, 11%, sendo que tem 16 GB de memória RAM, tá? 16 GB de memória RAM, olha aqui quanto que tá consumindo, ó. 11% somente da memória, tá? Então é isso daqui que o Mega Optimizer vai fazer no computador de vocês. Vai deixar com mais desempenho, mais FPS, vai otimizar muito mais, vai reduzir delay, input lag, bug, lag. Vai melhorar até a velocidade da sua internet. Vocês entenderão tudo aí, tá? No vídeo lançamento. Amanhã, dia 17 de agosto de 2023, às 9 horas da noite, lançamento do Mega Optimizer. Fechou? Tamo junto naquele speak.